A Bíblia fala assim que Não é dado outro nome debaixo do céu a qual possamos ser salvos Somente o Senhor Jesus Cristo tem o poder Para te salvar, para te dar a vida eterna Ali no livro de Atos, a gente vê assim que os apóstolos Eles pregaram o Evangelho firmemente Pregou a palavra de Deus E a Bíblia registra que muitas almas, muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus Então é isso que eu tenho para te dizer hoje Se você quiser receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus Ele é o único que vai te salvar na eternidade Então a Bíblia registra lá no Evangelho de João João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna E também no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 7 Fala assim que Ele vive para sempre para interceder por nós Lá no livro de Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5 Fala assim que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens O Senhor Jesus Cristo Então as pessoas às vezes perguntam De que maneira faz para ser salvas Como eu posso fazer para ser um salvo Se você crer, se você se entregar ao Senhor Jesus O Senhor Deus, um anjo de Deus vai escrever o seu nome no livro da vida Lá no livro de Apocalipse, fala assim que É necessário a pessoa ter o nome dela escrito no livro da vida Para se encontrar com o Senhor Deus no dia da salvação No dia final Onde Deus vai levar todos os salvos para a glória eterna Para o seio do Pai, para a Nova Jerusalém Então a palavra do Senhor Deus registra No livro do Apocalipse Que o Senhor Jesus Ele é a brilhante estrela do amanhã Está lá em Apocalipse capítulo 22 Então a Nova Jerusalém Os salvos vão poder Desfrutar da salvação Da vida eterna Vai estar com Deus Junto com o Senhor Jesus E com o Espírito Santo Para sempre Com os santos anjos de Deus para sempre Na Nova Jerusalém Então por isso que eu propago a palavra de Deus Por isso que eu falo Do amado Senhor Deus Todo-Poderoso Que Ele enviou o Seu Filho O Senhor Jesus O Filho de Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido Lá na Bíblia Sagrada Registra assim uma passagem Que tinha um general, um centurião romano Centurião quer dizer general de 100 Então a Bíblia registra ali que o Senhor Jesus Dentre muitos outros milagres Falou assim Que Ele poderia Ir curar aquele O servo do centurião Porque a Bíblia registra que ele Foi até o Senhor Jesus Pedir cura para o seu servo Porque ele se encontrava moribundo Então a palavra de Deus registra que Ele chegou até o Senhor Jesus E falou assim Senhor Não sou digno que entre em minha casa Pois sou homem de autoridade assim como tu Diga a este vai, ele vai Diga a este vem, ele vem Diga aquele outro faz isso, ele faz Então o Senhor Jesus ficou admirado da fé Daquele homem, daquele centurião E aí a palavra de Deus registra Que ele Que ele Que ele é É Ordenou a cura Para aquele Servo ali do general de longe Então o general Voltou para casa, né Porque ele foi até o encontro do Senhor Jesus Então o Senhor Jesus ordenou Que aquele servo fosse curado Ordenou com a palavra Então era caminho de um dia E uma noite Porque o general Chegou na casa dele no outro dia E falou assim Já encontrou o seu servo curado E ele falou assim Que horas ele foi curado Daí ele falou ontem Hora tal Foi a hora que o Senhor Jesus Ordenou a cura para o servo do general Tem muitas outras manifestações Do poder de Deus Das bênçãos Das bênçãos Dos milagres do Senhor registrado na Bíblia E Um dos grandes milagres Que foi efetuado Foi também Aquela passagem que mostra ali Que Aquela mulher com fluxo de sangue Ela já havia padecido assim Já há mais de 15 anos E Um dia ela chegou Entre a multidão E tocou no Senhor Jesus Porque ela já havia gastado Muitos dos seus recursos Tentando obter a cura Então quando ela tocou No Senhor Jesus Ele falou assim Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude Ou seja Foi liberado cura para aquela mulher Então os apóstolos falaram assim Mestre Tanta gente aqui Tanta multidão E o Senhor nos pergunta Quem me tocou? Como podemos nós saber? Aquela mulher recebeu a cura Recebeu o milagre dela Então se você crer Se você Se você acreditar O Senhor Jesus pode curar Pode te restaurar Pode te abençoar Pode restaurar a sua família Só depende de você Vá até uma igreja evangélica hoje Peça O pastor que ore por você Peça oração por você Por sua família Leve a sua família Até uma igreja evangélica Tem muitas igrejas Formadas no Brasil Tem igreja Batista Tem igreja presteriana Tem as igrejas Assembleia de Deus Que tem Diversos tempos Tem a igreja batista Rio de vida Tem a igreja Assembleia de Deus Ali na cidade de Goiânia Tem diversos campos Tem muitos e muitos Bairros aí de Goiânia Que tem igreja evangélica Então a palavra É dirigida a você hoje Você que está me assistindo Visite uma igreja Leve a sua família Geralmente nos domingos Tem culto no domingo à noite Sete horas da noite Tem igreja que tem culto Seis horas da tarde E também no meio de semana Tem culto Quarta e sexta-feira Também tem alguns cultos Terça e quinta-feira Nas sedes Das igrejas Aqui nós temos a igreja Aqui do Ministério Goianésia Avenida Brasil Tem culto Terça-feira E quinta-feira Sempre às sete e meia da noite E nas congregações Tem culto Quarta-feira E sexta-feira Eu oro Para que Deus abençoe a sua família Para que o Senhor Jesus Possa interceder por você Essa é a minha oração Entregue a sua vida Para o Senhor Jesus Cristo Hoje Entregue a sua vida hoje A Bíblia fala assim Se em teu coração creres E com a tua boca Confessares Que o Senhor Jesus é o Salvador Então será salvo Né Porque com o coração Se crê Para a justiça E com a boca Se faz confissão A respeito da salvação Só depende de você A porta está aberta O caminho está aberto Para que você Entregue a sua vida Ao Senhor Jesus É uma decisão Muito, muito abençoada É uma decisão única Onde o Senhor Jesus Estará entrando em seu coração Estará entrando em sua vida E vai fazer morada No livro de Salmos No livro de Salmos Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele não permitirá Que teu pé vacile Ele não permitirá Que teu pé tropece Então Amado irmão Amada irmã Que está me assistindo Divulgo nossos vídeos Que Deus abençoe você Compartilhe nossos vídeos De pregação Nossos vídeos aí Sobre meio ambiente Então A minha oração Hoje É que você Possa refletir Meu pedido Hoje diante de Deus É que você Possa refletir Nessa mensagem São mensagens simples São vídeos Feitos aqui Na residência Com o celular Apenas E Eu agradeço Muito a você Que é inscrito Aí no nosso canal E peço a você Que possa Divulgar Esses vídeos E que Deus abençoe Você E sua família Ricamente Amém